Conexão BMW 0km, Star Motors, saiu direto da construcionária, o carro é 0km, vamos lá pra trás, legal, carro 0km, e a gente instalou aqui a câmera de ré, a câmera frontal, o espelhamento, a TV Full HD e a conexão USB pra vídeo, tá? Criamos uma conexão USB lá pra vídeos, o que a gente tá vendo aqui? A gente tá vendo aqui o celular do cliente do Spotify, Spotify e Spotify, vou tomar a liberdade aqui de botar no Waze, vou botar aqui no Waze, deixa eu só achar o Waze que o celular não é meu, é do cliente, cadê o Waze? Enfim, já que eu não encontrei o Waze, vamos lá, vou botar aqui, deixa eu botar o Waze aqui, Waze, esse aqui não tem Waze, deixa eu tentar o YouTube, ele não tem Waze, sei lá, pronto, tem o YouTube, vou botar o YouTube rolando, virei a tela do YouTube, olha que legal cara, YouTube no celular, tá? Essas lixas que vocês estão vendo aqui, não é nada, tá? Essas lixas aqui são da diferença da frequência do fio mais, beleza? Vou botar na ré, vai entrar a câmera de ré, agora, o para-choque do carro aqui sinalizado, botei pra frente pra entrar a câmera frontal, beleza? E aqui o para-choque, ó, tranquilo? Então você vai ver o limite do para-choque, beleza? Eu vou pedir pro Josias ir lá na frente, só pra gente ver o limite ali da câmera frontal, olha que legal, ó, aí você tá vindo lá num obstáculo, chega pra frente Josias, no limite, aí, beleza? E a gente sabe o limite do carro, tranquilo? Ele tá com o pé debaixo do carro, tá? Show? Beleza, vou sair aqui, back, tá? E agora eu vou entrar aqui na televisão, entrei na televisão e agora eu vou mostrar o leitor USB de vídeo, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês o leitor USB. USB, e agora eu vou ler o USBzinho aqui, vamos lá, vídeo, botar uma música maneira aqui pra gente, pronto, entrou o vídeo, o vídeo do pendrive. A BMW, apesar de ter essa tela bacana, ela não lê vídeo de fábrica, tá? E eu quero passar pro próximo vídeo, basta eu rodar, ó, vou rodar, passei pro próximo vídeo, legal? Bacana? Sistema BMW da Star Motors Rio, de interface, desbloqueio, e a gente tá torcendo pro cliente colocar o chip de potência, tá? O cliente vai voltar aqui sexta-feira, pra ver se a gente coloca o chip de potência, top? Mais uma BMW pronta na Star, com todo aquele carinho que é peculiar, valeu! Música 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 Obrigado.